Olá, minhas amadas! Estou aqui para ensinar uma simpatia para vocês, poderosa, já que estamos entrando no ano novo, né? 2019, a energia da lua minguante. Então, nada melhor de fazer algo espiritual para afastar aquela rival, sabe, da sua vida. Tomou seu namorado, seu ficante, seu marido, poxa, uma infeliz, uma desgraçada, uma periquete, nossa, olha, apareceu do nada e tomou a pessoa amada. E você já não está aguentando mais essa situação. Então, vem aqui para ensinar uma simpatia para você, como se libertar definitivamente dessa criatura, né? Essa arquitetura não tem nome, né? E, Sarah Luana, será que eu não estou fazendo muito mal? Quanto mal essa pessoa fez para você? Te fez chorar, te fez sofrer. Você entrou em depressão, ficou angustiada, ficou aflita, ficou sem dormir, sem comer, né? E não estava nem aí para você. Agora você vai se preocupar se é bom para ela ou não é bom para ela. Você não quer se livrar dela? Então vamos, o que interessa, vamos se livrar definitivamente dessa pessoa que está trabalhando a tua vida, o teu relacionamento, o teu casamento, a tua vida em todos os setores e sentido. Porque, entenda, quando não está legal você com o seu marido, seu namorado, o que acontece? Nada flui, nada vai para a frente, nada dá certo. Automaticamente você cai, fica doente e tudo, né? Então vamos lá, vamos para o que interessa, vamos tirar esse infeliz, esse infeliz, definitivamente do seu caminho. Vamos lá? O que você vai precisar? Pode ser de plástico, pode ser de vidro, tá? E aqui, dando para vocês verem, você vai precisar de um ovo, um papel sem pauta, uma caneta. Vamos lá, vamos para o que interessa, porque chega, 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 já sofreu, já se desgastou e a infeliz não saiu. E se ela saiu, apareceu outra. E aí? Vamos tirando, vamos tirando essas pessoas, tá? Da sua vida, da vida da pessoa amada. Não permita, não deixe isso acontecer com vocês. Tá bom, meus amados? Vamos lá. Passo a passo, tá? Faça direitinho, passo a passo. Aqui é o ovo. Você vai pegar esse ovo e você vai, olha aqui, você vai quebrar dessa maneira aqui. Com muito cuidado, com muito cuidado, direitinho, tá? Vamos lá. Pronto. Quebrou o ovo, né? Aqui nesse papel, você vai colocar o nome da infeliz, né? De um lado, o nome da pessoa amada do outro, que é para a pessoa sair fora da sua vida, da vida da pessoa amada sua. Seu namorado, seu picante, seu marido, não importa. Até aquele seu amigo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai tocar para fora. Fora. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vem aqui, coloca. Colocou aqui? Você vai pegar a pimenta. Pimenta, mas pimenta mesmo. Coloca a pimenta infeliz, desgraçada. Desgraçado, some, some da vida do meu amor. A pessoa amada, larga, sai, definitivo. Olha aqui, olha. Tá? Pegou aqui. Fechou. Tá vendo? Tá fechado. Aí que você vai precisar. Com a vela. Mas essa aqui é só para selar, tá? Não vai precisar dessa vela para acender, para selar. E aqui, você vem aqui, olha. Tá? Você vai selando. Você vai selando, você vai selando. Vai fechar. Você tá? Godinha por godinha. Você vai fazer um lenço. Vai selando, vai selando. Infeliz, desgraçado, desgraçada. Sai da minha vida. Então, da vida da pessoa amada. Definitivamente. Vai arrumar outra pessoa. Vai procurar outros para você se envolver. E você vai dizendo. Eu quero que você saia definitivamente. Eu peço para toda a linha esquerda. Para todas as pombaginas. Pombagina do Cruzeiro. Pombagina. Maria Padilha do Cruzeiro. Leve essa pessoa para longe definitivamente. Você vai selando. Né? Pronto. Selou. Selou. Apaga. Apaga. Selou. Você apaga. Tá? Não vai deixar aceso, não. Deixa aqui. Você vai deixar dentro da sua casa durante 24 horas. 24 horas você vai jogar no moeiro, numa... Dentro do cemitério. Tá? Então, você viu que tem uma cova abandonada. Deixa lá. Pode ser num rio, mas que seja muito sujo. Tá? Pra quem mora aqui em São Paulo, é só jogar no Tietê. Tá? Pra quem mora fora, então jogue numa fossa, jogue num lugar, num escudo. Faça isso. Quando você for jogar, você vai quebrar aqui três vezes. Tá? Eu quero dar força dessa rival, dessa minha inimiga, pra nunca mais ela ter olhos pra meu amor, pro meu homem, pra minha mulher, pra minha namorada, pra minha ficante, pro meu ficante. Você vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, tá? Você vai jogar isso aqui junto com isso aqui. Tá? Você joga. Aqui. Né? Ficou? Esse tanto novo. Então, aqui você vai colocar outro papel, com o nome da pessoa, aqui, tá? Tampar. Deixa também lá. Mas tem que aproveitar esse daqui. Não jogue fora assim, não. Só jogue fora. Depois, tá? Esse aqui, depois de nove horas, você vai na descarga em Colômbia. Joga com o nome da pessoa, sua rival, sua inimiga aqui dentro. E você dá a descarga. E manda ir pros quinto dos infernos, tá? Por quê? Não se preocupou com você, te perturbou, fez a sua vida um inferno. Então, agora é o momento dessa pessoa ir pro inferno. E se livrar, se libertar dessa pessoa definitivamente. Isso, vocês não estão fazendo mal pra ninguém. Vocês estão se protegendo, estão cuidando de vocês. Você. Você mesmo. Quantas vezes você já sofreu, alguém já veio e tomou, seu marido. Quantas vezes? E o seu ficante? E o seu namorado? E o seu noivo? E o pai dos seus filhos? Quantas vezes? Não é maldade, não. Vocês estão simplesmente se protegendo. E tudo isso, essas coisas, essas frigades, essas... Olha, nem tem nome pra elas. Chega, chegando e vai tirando, vai levando, assim, tudo bem. É bem assim, não. Vamos sim, vamos lutar, tá? Cada um do seu jeito, cada um lute pelo seu direito, tá? É a necessidade de vocês. Então, busque proteção e faça mesmo. Se livre, se liberte de uma pessoa que está prejudicando o seu relacionamento, a sua vida afetiva, tá? Agora, 2019, já estamos ali, né? Então, vai entrar na lua linguante. Se você puder estar fazendo essa simpatia, do dia 31 para o dia 1º, nossa, excelente, maravilhoso. Faça, meus filhos. Faça, porque, olha, vale a pena. Não deixe nada, nem ninguém, interferir na sua vida, no seu relacionamento, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Feliz ano novo pra vocês. Que vocês sejam muito felizes, tá? Que tenham felicidade dentro do seu lar, na sua família, nos seus relacionamentos. Muita saúde, paz, prosperidade, tranquilidade e muito a checa a todos vocês. Obtchá, fiquem todos na paz. Voltarei. Voltarei com muito mais simpatia. Até o próximo vídeo.